Só sobre o Rony, queria completar o atacante do Palmeiras, é alvo sim do Cruzeiro. Alexandre Matos entrou em contato nos últimos dias com o Hércules, que é o padrasto e também representante do Rony. Ele demonstrou a intenção do Cruzeiro em ficar com o atacante, que anda meio queimado, especialmente com torcedores. O Rony foi alvo de uma especulação grande nos últimos dias, dando conta de que parte do elenco do Palmeiras já não gosta do Abel. Ainda assim, ele vem jogando, vem sendo utilizado, seja como titular ou como reserva, o Abel em geral tem revezado. Coloca o Rony para atuar em um jogo como titular, na partida seguinte ele entra no segundo tempo. Pois bem, quero contar para vocês que essa consulta feita pelo Matos ao Hércules fez com que o staff do Rony pedisse que o Cruzeiro abrisse negociações com o Palmeiras. E as primeiras tratativas entre os clubes já existem. Não se trata de uma operação fácil, Rony ganha R$ 1,1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E só vai aceitar se mudar para o Cruzeiro se a Raposa for capaz, pelo menos, de bancar o mesmo valor. Isso sem falar num acordo entre os clubes, mas qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Beleza? E o Rony, hein? O Nicola trouxe a informação do salário dele no Palmeiras. Você falou que gostaria dele no Cruzeiro, não? Ganhando duas vezes menos, talvez. Você falou que vale pagar um e-mail para ele? O citador, gente, o pessoal perdeu o juízo, assim. Com todo respeito, é o Rony. Não vale R$ 1,1 milhão por mês. Sério? Vale? Você acha que vale? Eu convocado para a seleção brasileira, salvou. Você acha que vale? Você pagaria? Pagaria, não. Não, não tem condição, não. Não tem condição, não. Se o Rony quiser jogar com a camisa... Não, não tem condição na minha oratória. Não, pois é, tudo de jeito. Pagaria. Se o Rony quiser atuar com o Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro esteja realmente fazendo coisas que não deveriam, ou não que deviam, ele vai ter que baixar esse valor aí, né? E assim, é um jogador ainda muito útil. Estou falando que ele é um jogador ruim, não. Longe disso. Mas, para mim, é um custo-benefício que não se paga.